TÁ TANTO CALOR CORRE Supo de todos, o meu nome é Oti e sejam bem vindos a mais um vídeo E desta vez nós estamos aqui para uma cena um bocado diferente Nós estamos aqui, neste jogo, nesta... Não sei, o que é que tu és? O que é que tu és? Basicamente vocês pediram-me imenso para gravar isto E eu fui ver, o PewDiePie já gravou isto, ok? Pronto, one, estás a copiar Tirando isso fora, vocês pediram-me para jogar E pareceu-me ser muito fixe Eu só vi um bocadinho e vi que dá para fazer imensa cena Pelo que sei, isto é um jogo sobre o Filthy Frank Acho eu Se vocês não sabem quem é o Filthy Frank É o meu youtuber preferido Muito de vocês não sabem Se calhar nenhum de vocês sabe É o gajo do E-BOSS E-BOSS É esse Produz-se que este é ele Aquelas maminhas ali Hummm Nós podemos fazer imensa cena Acho eu, né? Eu tenho aqui imensos botões em chinês Tchau, uau, 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 aranha Tony O que é que eu fiz? Não fiz nada Não, não acontece nada Obrigado Nós podemos fazer cenas Podemos adicionar um chapéu à el... Um chapéu... não, isto não é um chapéu WTF Ele agora é o Elvis Yo Podemos adicionar... WTF is this? O que é que eu acabei de lhe adicionar? WTF? Ah, adicionei-lhe fones Mas por alguma razão está ali uma espécie de escarave... WTF? Vamos tirar isto que isto assusta-me O que é isto? Pfff... Isto deve parecer um cigarro É que isto parece outra cena Anda aí dança Filthy Frank Canta, canta Como é que se canta? O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que ele está a fazer? Socorro Chicken Nugget должна se fudder É uma espécie é uma espécie de escravodilha Não sei Wow que tripe meu Tenho que meter o cu um bocado maior Hmmm que société olha as pernas dele estou bem normal, hoje acordei bem normal não por favor outra vez não ai meu deus isto é tão errado meu o que é isto? vamos lhe meter tudo meu isto está muito errado transparent isto não era para ser a raça ué meu fomei-me depois sintam-se nas nuvens ah get it porque eu tenho um fato isto não esteve piado Dixman a sério oh ele desaparece o que é isto? o que é isto? olha que tripe meu dor de cabeça incoming este não tem piada só tem piada porque os mamilos ficam sempre de fora este sim, este é o verdadeiro fato eu não me importava ter um fato destes o que é que inventou esta cena meu? hot beef boy isto está muito errado isto é os fatos da lady gaga com bifes what que é isto meu? que cara é esta? wtf ele está a ter que andar de ataque epilético meu podemos chamar vaquinha já tem as tetas de fora e tudo nude on tuesday oh sua tol deixa ver se o rabo wtf eu estou com o priudo meu peraí se eu lhe aumentar o rabo oh my oh my isto está muito errado tchau tchau chega da internet não agora só está no ar parece que tem gandas de tomates olha para aquilo ali eeeh tipo tem gandas de tomates primary man o que é que estou a fazer melancia what i'm alone captain nice day sharon toddles acho que já buguei o jogo mr star yep buguei o jogo pessoal oh o que é que se passou? porque é que eu estou a brilhar? já deixou de dar new friend what the f... está vivo ainda por cima mata-o mata-o com fogo vamos lhe tirar tudo a ver o que é que ele é coitadinho não é nada mesmo eu tirei-lhe tudo oh my fuck oh my god isto está muito errado isto está muito errado isto mexe-se meu eu desisto oh my fuck isto está muito estranho esquece já chega meu já chega eu não sei o que é que é isto meu quem é que se deu a... isto é muito assustador isto é muito assustador isto é um hambúrguer não é nada um hambúrguer meu olha a cara dele ali em cima espera oh my fuck ele está em sofrimento acaba com a miséria acaba com a miséria dele por amor de deus oh isto é uma girafa isto é a girafa mais realista que eu já vi no mundo casava-me contigo girafa love and you is easy call esquece vai-me a barriga se vocês gostaram do vídeo pessoal não se esqueçam de deixar o like comentem sobre o que acharam que eu curto sempre ler o que vocês acham o meu nome é o antes vejo até a próxima PEACE